Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um episódio da nossa série Random Class galera então estamos aqui na tela do PC para ver a nossa classe de hoje gurizada opa não está digitando calma aí Random Class do Black Ops 2 galera os outros CODs não está mais funcionando o Random Class infelizmente eu gostaria muito de trazer MW3, BO1, COD4 esses CODs antigos mas não está mais gerando galera então tem que ser o BO2 mesmo só vamos selecionar aqui para criar com 10 pontos e com uma arma primária e vamos gerar nossa classe de hoje no último episódio foi uma classe de KSG se você não viu dê uma conferida no canal e hoje é uma PDW é está mais ou menos hoje tem streak baixo tem o EV, Car Package e AGR galera então essa é a nossa classe aqui de PDW com a mira EDTEC com Extended Max está aí só faltou uma obstinação aqui mas tranquilos então essa é a nossa classe vou dar um corte vou lá para a tela do Prey 3 quando chegar lá eu volto beleza aguardem aí gurizada aí galera voltamos aqui gurizada nossa classe já está pronta aqui de PDW com os nossos streaks aqui o EV, cesta básica e AGR vocês podem ver aqui que eu mudei o horário da gravação agora são 7 horas da manhã eu nem dormi ainda para gravar o vídeo para vocês e tem apenas 31 mil pessoas online vamos ver se a gente vai conseguir achar sala de boa aqui beleza então vou dar um corte vou procurar a partida aqui e se eu achar eu volto beleza aguardem aí voltamos aqui gurizada no Map Slums vamos lá velho ver que a gente consegue arrumar aqui com a nossa classe de PDW não é uma das piores que a gente já caiu aqui cara mas o problema é que não tem o Obstination obstinação cara isso que dificulta bastante a situação nossa meta hoje aqui é pegar o AGR galera eu estou gravando aqui 7 horas da manhã cara vale muito o seu like nesse vídeo estou gravando aqui para não deixar vocês sem vídeo hoje então cara já deixa o seu like aí que sempre ajuda galera e errei opa cadê o cara já foi o primeiro para o saco estou jogando contra uns gringos acho que é aquilo ali opa o cara lá velho o cara aqui gurizada cadê ele ai não caralho aquele cara veio ali eu fui muito burro também né 2 barra 1 vamos lá galera AGR aqui dá para nós pegar cara hoje aqui está mais fácil de pegar nossos streaks gurizada na moral matei o carro e detonei o bagulho dele era isso que eu queria fazer mesmo mas eu pensei que não ia dar para matar ele vamos lá velho agora a obstinação me fodeu cara sem obstinação é é muito ruim cara de ganhar grand fight olha eu tomo um tiro e minha mira sobe muito velho eu não acertei nenhum tiro no cara que mentira vamos lá velho vamos lá vamos que dá 3 barra 3 tem cara aqui não tem opa tem um cara de sniper lá pegar esse vagabundo aqui vem isso vem porque daí tu nem clica cara vem porque tu nem clica opa ah mano caralho olha esse cara já matou 3 vezes já velho 4 barra 4 meu time está ruim aqui a gente vai perder corre mais uma mais uma vez para aquele cara agora é a hora agora é a hora vamos arregaçar o cu deles agora olha olha o sniper lá camperando o cara aqui matei desculpa ai ô trouxa ah não velho pô sniper caralho fica camperando ai 5 barra 6 estou afundando o time galera eu não sei porque nunca vem obstinação nessas classes cara matei eu só estou esperando o time soltar um AV depois que o time soltar um AV eu começo a arregaçar aqui os caras também velho isso também é foda não tem linha dura ai eu tenho que matar os caras aqui no bagulho aqui bagulho é louco tem um cara aqui vamos vamos cadê eu vou ficar camperandinho em BR aqui velho opa matei calma eu não vou avançar galera porque eu não sou idiota de morrer pro cara lá sabendo que se ele vir na grand fight eu vou perder então vamos com calma faltou um kill para o Wilson vamos com calma vamos com calma tem um cara aqui maluco opa tem um bagulho ali cara vamos com calma estamos perto do Wilson vamos avançar aqui Wilson a gente pega o cara aqui cadê o cara galera opa aqui velho caralho o cara está na nossa frente nossa tem um cara nas costas vem cá velho vem cá faltou um kill para o package está camperando o vagabundo aqui camper maldito está camperando a inserção tática vamos lá velho estamos perto da GR cara olha olha camper vai falta um um kill galera um kill um kill um kill falta um kill galera o cara soltou o Wilson chupa meu GR agora sim valeu o seu like peguei a GR nesses caras e velho mata caralho eu estou com duas babas deixa eu recarregar já pensou se vem o Dog na cesta básica meu garoto aí sim velho aí o bagulho ia ser louco vamos tocar aqui o spawn dele está por aqui o spawn dele está por aqui não virou virou vamos lá vamos lá do seu game hobby saia aqui cara vocês já estão ligados que eu estou traumatizado com os ladrões de car package wave Wilson não dá nem para mudar dá para mudar sim ah não dá não uma vez eu pensava que dava para mudar com isso aqui cara não dá não vamos lá vamos pegar mais outra coisa aqui ver o que dá para a gente fazer aqui temos 20 barra 6 pegamos o AGR olha o AGR trabalhando ali galera olha o AGR trabalhando meu Deus minha mira está horrível opa vamos para o outro lado a final kill é nossa cara final kill é nossa ai não nossa morri para aquele cara de novo bom galera a gameplay já está chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a ligação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse episódio que eu peguei AGR nesse cara 21 barra 7 não fui o que mais matei mas fomos bem galera fomos bem fomos bem olha o cara aqui já foi para o saco olha o cara aqui já foi para o saco e a final kill é nossa com triple kill acho que foi ele no final os cara até arregaram olha lá os cara saindo olha os cara saindo galera fizemos o cara correr cara a gente joga demais mesmo com essa classe horrível 24 barra 7 começamos mal mas conseguimos pegar aí na gameplay razoável no final fizemos o cara arregar gurizada então era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui por aqui a a é Legenda por Sônia Ruberti